O cara tá na xaromba, beleza, Álvaro? Me entregaram, acho que tu me imaçou. Eles... Mas aí, dá muita raiva, viado. Os caras com 100 de pinx só me dão assim, eu digo. Aí, Álvaro. Não dá pra vir nada. Acho que ele quer dizer que tem a cara. Tem a cara. Tá avançando aqui, parece. Olha isso aqui, alguém tá vendo? Álvaro. O que? Pelou isso. Isso. Beleza, os caras estão ligados. Luto, Luto quebrou. Tem garagem, tem azul. Entrou B, entrou B, 2B. Vai lá, vai lá, vai lá, que eu pego o zagueiro. Vai lá, que eu pego o zagueiro. Ele quer ser lurker, olha. Ele quer ser lurker. Olha lá, ele quer, velho. Mas, meu Deus. Ai, que bom. Algum moleque deles lá tem uma carambotes. Carambotes? 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 Carambotes, né? Vai, vai, dois, dois. Trava aí, trava aí. Pera aí, pera aí. Ivo, Ivo. Ae, porra, humilde, porra. Um abraço... ... ... ... ... ... ... ... ... TTT Mataram o Brex? Esquerda, esquerda Não, não matamos Ah, roubou minha kill safado Toma! É o... Nossa, não tem cabeça velho Ele tá lagado Uxi Tira Embaixo, embaixo Nossa, dei tiro nele Boa Pega aí, Igor Oi, esse cara sem nome, velho Sabe o que é engraçado? Tu tem sorte que meu mic não funciona Mas eu falei assim, se tu não matar dois, tu tomar banho e voltar na segunda-feira É sério? Falei Cara, amém, hein Amém Vá, pô, eu, tipo, eu matei o CP e o IHS e o cara do checker eu já dei 98 Eu roubou a kill, seu otário É, chupa o meu pênis Roubou Abaço Falou, 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 falou Tomou 16 a 2 Pra ficar a 2 E mou até 16 a 2 Ainda bem que tu não tá aqui Fica o meu micro pênis na cara dele Fica o meu micro pênis na cara dele Otário Como foi visto? Estou Estou seguindo Toma Nem vi ele Ôh tomarem espanco para ficar tranquilo aqui também mas eu como e dois minutinhos também Obrigada Tá pronto? Alô? 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 Alô, galera, beleza? Por que quando eu falo vocês não me respondem? Porque eu já acho que o Mike não tá pegando, entendeu? E aí, paneta, beleza? Belezão. Vamos lá, uma flexinha, uma flexinha, beleza. Bora um comp a gente. Mais um? Mais um, saideira. Bora. Ah, por isso que eu gosto do Panetta, velho. Porque o Caio, o Caio Álvaro também, né, fala tu, abandonar os caras aí e desumir. Foi mal, chamei sem querer. É, tem que abandonar esses otários mesmo. Caio foi comer, dá uma chocada no... Menino. Bom dia pra você do Svapchat, tudo bem com vocês? Cara, hoje, finalmente eu vou divulgar o meu carro. Caraca, o Sonec comprou um carro. Meu amigo. Sei que você tem vontade, então, dar um pouquinho. Tá bom. Meu inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Kaelan Spray. E Katia manda lembranças. Um aliado foi eliminado. E brota aqui na base. Eu vi, Panetta. Lucas, quando tu vai apagar o meu açaí, só pra saber assim. Lucas? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eu vi, Panetta. E aí! Você tem family. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Nós somos eternos Mãe O que é muito amor? Foi pra mim, por favor. E aí, Luquinhas, qual vai ser, meu anjo? Ué? Cara, se eu respirar mais forte, meu fone cai da garrafa e meu mic vai parar. Eu não aguento mais. Eu não vou ficar sem mic mesmo. Para, cara. É sério, cara. Meu fone tá pegando normal, cara. Tem que ficar, tipo, remexendo o fone igual um merda só porque o mic não funciona. Eu tô parando toda hora, também. Estou sequindo. Pô, o teu tem quatro anos. Meu Deus, cara, pega no meu piso, cara. Cara, teu fone dá pau com um mês, eu tenho 64 anos. O melhor banco pra comer na sua vida é o último. É, que eu faço. Fogo, cogo. Fica quietinho aí. Vem e brota aqui na pinha. E aí, vou ligar pro cara, velho. O cara já tá me aloprando. Calma aí. Que merda. Sério, cara, velho. Tá te emocionado. Ah, porque o paletone daqui a pouco fala. Ah, vou jogar mais não também. É foda, né, cara? E aí, vou jogar mais não. E aí, vou jogar mais não. Pouquinhas, meu anjo. Qual vai ser? O que que tu quer, cara? Puta, que pariu, velho? O Caio, o anjo. Eu não tô sendo grosso. O Caio, o paletone. Eu não estou sendo grosso. Tá bom, tá bom, tá bom. Não tô sendo grosso. Não mesmo. Perguntei quem a gente tá esperando. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Como foi previsto? E aí, Luquinhas? Ah, vai, vai, vai. Eu tô ficando puto. E aí? Avião cai. Qual a notícia? Avião cai em Goiás e passageiros sobrevivem. O que é isso, gente? NICE! Perdoe um pouquinho... e é você não importa de me ver chorar né o que é que tu tá falando aí seu pedaço que desgraça é um ban é para tu ficar tranquilo como assim cara que eu quero uma minha série que eu ganho mais e aí planeta fala meu aí aí outro nível de namoro cara o se você vai fazer faculdade nos estados unidos aí ele começa a namorar aqui no brasil aí a mina vai para lá e existe a famosa frase quem pode pode e não pode e chamar o dia se bate nos outros tá 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 os dois na ela não gostaram foto em miami na praia eu vi e ela foi lá tipo por aí mesmo nessa palavra só para ver melhor coisa do que namorar a gente pobre cara tu sai com cinco contato e ela os dois de vida uma casquinha todo mundo ficar feliz e receber dinheiro beleza agora vai ser feliz lá na praia da flor é prefiro ser ele ver quanto tempo do não querendo julgar pelo amor de deus mas relacionamento assim com gente rica infelizmente eles colocam acabando e colocam isso né a mais é mais valorizado que deveria presente caro essas fitas se tu não entendeu cara me muta mas já os filhos aqui o sábado para isso aí não cara é porque sabe você me cobrando sabe viram namorado comigo meu deus saiu para fora fora tá bom vem aqui então para tu ver ah mas eu não vou falar que o caso deles era um caso isolado porque acontece mas não cara mas era muito difícil ele quase foi lá e eu tomou conta ele quase ele pode ser canonizado se ele quiser bom mas aí bom merda mano tava falando com um conhecido ele namorou a minha mina cinco anos cinco anos mano aí aí terminou porque tipo tinha desgastado pá não conseguiu nada aí 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 ele pegaram seis meses sem sem conhecer o solteiros aí ele conheceu uma mina aí começou a namorar essa mina para seis meses depois começou a morar junto deram investimento já na casa para comprar uma casa que eu já trabalham um monte de coisa eu fico pensando uma nessa mina tipo que ficou cinco anos com o cara não conseguiu fazer nada eles não conseguiram comprar uma polenta ó merda mano essas fitas de relacionamento mas eu peço numa morro fala que o relacionamento é uma merda pelo amor de deus cara parabéns do quinhens tá brincando cara pô isso pega lá teu caderno tu é burro não entende o que eu tô falando e mete essa é eu sou burro é você é eu sou burro é burro você é burro o burro o burro o burro um burro brigar pro faco ele deve tá usando droga uma hora dessa ah não bloquei do atos liga aí luquinhas e é tu bebê ester e ela velho que nome feio com todo o respeito cara ester pode está i como foi previsto O Ligo foi eliminado Tô vã, tomla safadinha, comê, comê, comê Cê tá, pê, cê tá, pê, cê tá, pê, cê tá, pê, cê tá, pê Os Tavião do Ligo de Gussemo Entra aí meu parceiro, duelo, AKU hoje, olha a mensagem que o Kai manda, duelo. Obrigado.